Música Novamente chegou a vez dos idosos. O programa Universidade, que oferece cursos para pessoas da terceira idade, deu início ao segundo semestre. A recepção da segunda turma de inscritos aconteceu na Casa do Lago e contou com diversas atividades. Hoje, nessa recepção, nós estamos oferecendo 93 atividades, com mais de 2.500 vagas, e hoje a recepção está em torno de 350 alunos. Então, é um balanço muito positivo do programa, o programa é uma realidade, está acontecendo e ainda estamos tendo procura. Só que para esse semestre já encerramos o período de inscrição e cadastro de novos alunos. Eunice participou do primeiro semestre e resolveu voltar. Algumas oficinas extrapolaram, né, o que eu achava. Foi bem divertido. A gente encontra com os amigos, toma café, conversa, aprende, faz, assim, bastante exercícios com memória. E, bom, por isso que eu estou aqui de novo. Teve até quem não se contentou em somente voltar como aluno. Nelson Costa, por exemplo, agora virou professor de dança. Quando eu fiquei sabendo do programa, né, eu quis participar dos cursos e me matriculei, fiz os cursos. E no longo do, no decorrer do tempo aí, como eu trabalho com dança de salão, o professor de dança de salão que estava antes conhecido meu. Aí eu disse a ele, pô, como é que faz para a gente também poder participar disso e tal. Aí ele deu as informações para mim. E aí eu me interessei, falei com a Leninha, a Leninha falou, vem para cá, vem para a nossa família aqui, que vai ser interessante. Estou aqui, disposto a fazer esse povo ser feliz dançando. Para a Unicamp, o universidade é motivo de orgulho. Ter esse espaço para receber os idosos é uma conquista que alegra e motiva a instituição cada vez mais. A primeira edição foi simplesmente maravilhosa. Nós tivemos um feedback muito bom, tanto dos participantes quanto de quem ministrou as disciplinas, né. Então, acho que foi uma interação muito, muito boa. E as expectativas, como vocês podem ver, são muito maiores ainda, porque o programa se espalhou pela cidade. Nós temos um número enorme de pessoas. A gente gostaria até de poder acolhê-las todas, mas infelizmente não foi possível tanta procura. Então, acho que é uma questão muito importante que a Unicamp pensou em relação a atender o público da terceira idade. Além da entrega de camisetas e canecas, a segunda edição do universidade também ofereceu exames de rotina, como, por exemplo, o exame de vista. Muito bom, muito bom. Fundamental, né, para a gente já iniciar com a saúde avaliada. Outros exames médicos também foram realizados pelo SECOM, Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp. Com a saúde em dia, eles já estão prontos para começar o semestre. A expectativa agora desse semestre aqui é ampliar mais ainda o conhecimento. E eu agradeço a Unicamp por essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Música 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 Música